Eu gostaria de parabenizar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que em exatos 30 dias conseguiu aprovar essa lei tão importante para o nosso Estado. Isso demonstra que os parlamentares trabalharam com agilidade, de forma contundente, e hoje, dia 25, exatos 30 dias da tragédia, nós temos condição de aprovarmos essa lei, que vale lembrar, contou muito com a colaboração do Ministério Público, da Secretaria do Meio Ambiente, do Tribunal de Justiça e também da Sociedade Civil Organizada. É uma lei que vem de anseios àquilo que a sociedade deseja e vai ser integralmente sancionada por mim. E fico muito feliz de ver que estamos dando exemplo para o Brasil, porque somos o primeiro Estado de todos os entes da Federação a sancionar uma lei nesses moldes. Em três anos, como foi dito aqui, nenhuma barragem construída a montante existirá mais em Minas Gerais. E eu tenho absoluta certeza que nenhum sucessor meu vai enfrentar uma tragédia como a que ocorreu há um mês atrás. Essa, com toda certeza, será a última. Então, sou muito grato a todos aqueles que se envolveram na questão, porque, a partir de agora, eu posso dizer que nós colocamos um ponto final nesse tipo de fato que realmente não pode mais acontecer. Que Brumadinho seja a última. Então, fico satisfeito que entregarei ao meu sucessor um Estado livre de qualquer risco relacionado a barragens construídas a montante. É algo que vai fazer parte da história. Não vai ser mais algo do nosso cotidiano. Então, meu muito obrigado a todos. Fico lisonjeado de ser o governador que participa desse momento de ruptura aqui no Estado de Minas. Nós estamos fazendo uma diferença gigantesca. E sou muito grato a todos os deputados que não me diram esforços para que pudéssemos fazer isso num prazo tão curto. Obrigado.